E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não mexe com a tropa, não mexe comigo, se brota na reta, você leva a tiro Do arco loucada de pente de trinta, sua puta rebala no pente, tem tiro Caralho, que bala, sim, entra aí, bolão Cortando, tá brava, não ligo pra nada, lá o lado do meu peito, trajeto bonito Não mexe com a tropa, não mexe comigo, se brota na reta, você leva a tiro Do arco loucada de pente de trinta, sua puta rebala no pente, tem tiro